Na conversa finada dessa semana aqui pela TVE Brasil, Roberta Sá falando conosco sobre esse primeiro disco da carreira dela e sobre esse repertório incrível que ela já apresenta logo de cara. Vamos falar sobre o samba de Tereza Cristina. Tereza Cristina é uma sambista aqui do Rio de Janeiro, traz um pouco da velha guarda, mas também tem a modernidade, no jeito de compor, não é? Como foi que você a conheceu? Conheci a Tereza, eu conheci da Lapa mesmo. De ver o show. E um amigo que trabalhava com ela, o mesmo amigo que me deu o disco do Los Hermanos, inclusive, Rodrigo Fidal, um amigo maravilhoso, me deu o telefone da Tereza, que ele trabalhava com a Tereza, trabalhava na gravadora da Tereza, era técnico de som da gravação da Tereza. E eu pedi, Rodrigo, me dá o telefone da Tereza que eu quero ouvir as composições dela. Legal. Eu nunca tinha escutado nada dela. E aí liguei e ela foi, liguei numa de oi, eu sou cantora, você não me conhece, eu sou amiga do Rodrigo, você queria ouvir suas músicas pra gravar, você se interessa? Ela falou, é só uma demo e tal. Ela não me interessa, foi de uma gentileza, assim, aquela coisa... Que bacana. Aquela doçura que a Tereza é. E depois ela participou do meu show agora no Centro Cultural Carioca e eu descobri que eu fui a primeira pessoa a gravar a música da Tereza, eu gravei antes dela. Eu acho que ela é uma cantora excepcional, muito talentosa, escolhe o repertório com muito carinho. E eu acho que esse carinho com que o cantor e o intérprete, né, escolhe o seu próprio repertório, esse carinho, ele é percebido pelo público, né, pelo público que o acompanha. E isso é uma coisa que determina o caminho de muita gente. Eu acho, inclusive, que a carreira dela tem esse viés especial pelo carinho com que ela escolhe aquilo que ela canta e canta com muita propriedade. Quatro da manhã, dor no apogeu, a lua já se escondeu. Vestindo o céu de puro breu E eu malvejo a minha mão A rabiscar esboço de canção Poesia vão Pobre verso meu Que brota quando Veneceu A mesma flor Que conserveu Perdido Perdido Na alucinação Do amor Acreditando na ilusão Canto pra esquecer a dor da vida Sei que o destino do amor É sempre a despedida A tristeza é o grão Saudade é o chão onde eu planto Do ventre da solidão É que nasce meu campo É que nasce meu campo Poesia vão Pobre verso meu Que brota Que brota Quando Acreditando na ilusão Acreditando na ilusão Canto pra esquecer a dor da vida Sei que o destino do amor É sempre a despedida A tristeza é o grão Saudade é o chão onde eu planto Do ventre da solidão É que nasce meu campo Do ventre da solidão É que nasce meu campo Do ventre da solidão É que nasce meu campo Do ventre da solidão Obrigado.